Interrupto até, né, que está aqui. Beazes da apoio, mono e fatem roto-roto. Moris na fatem e a ponta leste. E a rua e ponta leste. Mas com mais fatem selo. Inácio, lá consegue tempo ou vida para dar companhia por sessão, né. Mas bem, nem é uma tal vini. Vini, né, que é uma roto-roto, que é serviço roninha. Ida, mas agora, Xanana Guzmão. Vini, nem é uma tal. Também é uma que a resistência e a ponta leste sobrevive. Tamba vini, que inácio tal. Tamba vini, que saia tal. Ministro de Finanças, dinandre midiatusia, hitnulresinlima, no Comissário Política e a Região Ponta Lesteinia, saudoso, jubinal Inácio, adia ser aquei, e restos mortais. Estado Timor-Leste, hamuto com família, loriona, bahalotia, jardim dos heróis, metinaru, gili. E o processo luta da autodeterminação. Povos na nação Timor-Leste, Nian, Zubinal Inácio, decidiram aderir que das da ICDT NB Icosumai, muda da freitlin tangha cara Timor-Leste saindo dar país independente. Medina, a situação funcional lirin da golpe NB UDT HAL a sua freitlin ser aquei hamuto com a sua inserir a selva. Lá foi o LUNA, onde já Timor-Leste continua e o regime colonial Nian ocorre. Comuné, Liu Tiofunu Malirin, freitlin NB, consegue controle o território nacional timor-leste Nian. Liu Guzzi, Comitê Central freitlin, proclama independência unilateral e a loron ruanul resimual. Fula novembro tinan rinu idaducia hitunulo resim lima e a NB ser aquei Rássio participa direta na proclamação. Mais o fundo indonesia ataca o frete limpa lintil e a fronteira Juvinal Inácio alias ser aquei hamuto com chananda chananda guzman ferral farre no comandante armenizilo Alves Moss hamuto com a sua insira selo destaca a fronteira atu fun o inimigo indonesio Jira. Maibé reforça a bote nebelança os inimigos ocupantes e Kusumay com a central freitlin decide retirar a baforra hamuto com o povo atu fun o nação indonesia. Com a invasão nebel indonesia Haloma e Timor-Leste e a lorongita fula em dezembro com o comitê central freitlin Moss recua a Tioba e laran decide fazer divisão territorial ou fazer para a região nessa fronteira sul na fronteira norte centro sul centro norte no centro leste inclui Ponta Leste nebel com o comissário político Juvinal Inácio alias Rakei no adjunto membro comitê central freitlin em Hath Hanesan Solan Chai Mau Huno no Kairal Sano Kusmaon Hufuno e base apoio nebel indonesia mais força botne e Kusmai a campanha no aniquilamento o diharahum hotu base apoio freitlin valentil e Rukeda Suce fronteira mais centro Toba Ponta Leste e Nébê 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 Comissário Política Xerakei Tó Inloron Mas que Xerakei Lácon e Funo Laran Nébê Rússi Rizion Nébê Xerakei destacaba Hahu Hikas Processo Reorganização Fundo Rússi Membro Comitê Central Freitlin Sobrevivente Rússi 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 Inácio Xerakei Nébê Nébê Dissidia Nébê 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 Restos Mortais Saudoso Xuvinal Inácio Xerakei Bapresta Homenazem Ia Sede Comitê Central Freitlin Nébê Inácio Xerakei Nébê 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 Camarada Presidente Camaradas Vice-Presidente Secretários Gerais Camaradas Membros Comitê Central Maluc Xeror Roto Camaradas Companheiros Irmãos Cunhia Inácio Altene Catac Tinha experiência A rua E a Anessa Estudante Do Irmai Anessa Profissional Maluc Nébê 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 Desportista Bos Inácio Xerakei É uma Ida Que Rigoroso Teves Para Saída Magnet Hálo Rigor Total Buca Hálo Sassan O Perfeição Né Magnet Inácio Determinado E Saída Magnet Hára E Também Também Né Má Né Senti Né Angka Tac Nifati Má Que É Luta Dune Amo Toc Fratelli Inácio Inácio Amigo Era amigo Dos amigos É uma Díaz E Agora Contei História Então 11 de Agosto 75 Ami Sai Rússi Santa Cruz Li Rússi Cemitério Santa Cruz A Do Retira Babaliba Inácio Laba Hámi Também Nítos Tardit Santa Cruz Nihela Santa Cruz Rém Sede Comitê Central Nihão Ramut Com Camarada Cirolubo Guida Tor Loron Ida 15 De Agosto Governo Governador Lemos Pires Molo Catotó 15 De Agosto Começa Bolo Membros Comitê Central Que Labá Aileu Ramut Com Ami Para Tentar Convencer Sira A Tua Hálor Liderança Fon Ida Para A Tua Negociação O DT Inácio Lidera Sira Inácio Rejeita Sira Que Rejeita Lá Simo Ida Né Então Né Ofrece Né Á A Tu Bacolía O Ami A Is Rimu Né 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 Hau Bacolía O Han Lider Sira Is Is Rimu Né Bah Muto Cor Rogério Lubato Han Essa Enviado Lemos Pires Né Barro Helicóptero Torre Nabá Tempo Nabá Declara Teona Insurreção Geral Armada Helicóptero Fila Loury Rogério Fila Maidili Inás De Há Labán Honifat Má Gine Né Má Gine Né Má Gine Gine Nila Fila Ini Hatene Katak Lour Ruatang Ida Kau Ruatang Ami Atu Tama Y Quartela Iliu Tama Duni Dia 17 Agustus Laos Prato Comemora Indonésia Independência Lá Para Trazer A firma Posição Atu Luta Para Independência E Tama Teu Quartel Aileu Aru Atu Prepara Forças Atu Bele Halo Resistência Hala Conta Promenores Quartel Aileu 17 Antama 18 Moris Forças Armadas De Libertação Nacional Do Timor Leste E Quartel Aileu Laos Palo Atu Reclama Agora Siram Aco Fundadores Inácio Haloparte Inácio Haloparte Para Primeira Companhia Armada Fretilínea Falentil Dia 19 Tumba Malvice Rússi Malvice Começa Lá A Fronteira Nem Maquinácio Nem Maquinácio Inácio Arturo Ni liderança Cedo Tevez Arturo Ni liderança Máinhira Máinhira Ami O Sidili Dia Quatro Dezembro Ni La Idiliona Ni E For Hona Ni La Coituma Idilí E E Li Fáli Magam Rona Catac Inácio Destaca Anessa Comissário Político Vá Ponta Leste Interrupto Atene Catac Beazes Da Apoio Muno E Fatem Ototo Moris Na Fatem E Ponta Leste E Rússi Ponta Leste Magmai Fatem Celo Inácio Lá Consegue Tempo O Vida Parada Acompanha Process Cero Né Mas Nia Mactau Vini Para É Mourototo Que Serviço Rania Ida Maka Agora Xanana Guzmão Vini Nia Mactau Tamba Nema Que Resistência Ponta Leste Sobrevive Tamba Fini Que Inácio Tal Tamba Fini Que Sarre Tal Nema Crealidade Aloparte Aloparte Alocente Que Tahan Obrigação A Toculia Boa Ser Né Alcar De Ander Hanessan Desportista Pahal Futebol Inácio Mousatudo Nenian Talento Atudo Nenian Talento Mas Atudo Nenian Rigor Joga Bola Fino Jogar Futebol Bahal Se Inácio Mouris O Hicari Versailles Tane Cristiano Ronaldo Nenian Hakulia Tamba Nemus Importante Nenian Foi Um Dos Melhores Futebolistas De Timor Leste Um Dos Melhores A Caracate Tane Arambalo Mas Como E Depois Aba Han Imau Nenian Hakulia Sim Inácio É Tempo Naba Medio Atacante Nenian Prepara Agora Ser Bolu Zaqueiro Tamba Nenian Kau De Inácio É De Completo Teves Hau Nunca Rona Nih Hanano Mas Completo Teves Tamba Nenian Hau Bandeja 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 Si Nenian Taka Tia Hau Nenian Hau Se Tumba Ate Que Bha Família Si Hau Carade Ande Bha Família Toma Giba Ita Huta Família Restrita Família Bode Nenian Orgulho Teves Ita Ia E Da Nenian Se Nen 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 Hau Carate Tene Obrigado Bha Família Tamba Consegu Dune Lour Ceremonia Nemai Comitê Central Haturo Quedas Nemai Nen 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 Mas Bha Bha Carate Tene Bós O Sinem Bajardim Dos Heróis Jardim Dos Heróis Eba Que Lá Tene A Bela Tete A Tau Nar Nabá Jardim Dos Heróis Bha 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 Eba Que Compreende Heróis Não Morrem Heróis Lamate Tamanini Memória Siburas Baita Roto Inácio Memória Siburas Baita Roto Bacana Dito Obrigado Nen Emagre Sá Histórica Rússi Lider Nacional Doutor Maria Alcatiri Rússi Rússi Memória Luta Sir Rússi A Sua Embod Zuvinal Inácio Alias Serra K Rússi 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 Díky Antomag Valuta Autodeterminação Povo Na Nação Timor Leste Nian Reportazen Simpuleste